Bom, a Lava Jato tem dimensões muito maiores do que o Mensalão. Envolve muito mais gente, com foro privilegiado, sem foro privilegiado, na primeira instância, no Supremo Tribunal Federal, então é difícil até fazer uma estimativa sobre quando que vai terminar. Mas não vai terminar tão cedo, o fato é esse. E também por uma razão, Augusto, essa operação, ela atingiu o coração do sistema político. De onde o sistema político bombeava o sangue que alimenta o sistema e, de certo modo, a democracia que nós vínhamos praticando até aqui. Na medida em que você revela os esquemas de... Veja, não é qualquer tipo de corrupção que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sistema de financiamento da classe política brasileira e dos partidos políticos brasileiros, que nesse momento se encontram sitiados pela operação. Então, o desafio maior, eu acho, para o país, nesse momento, não é simplesmente seguir no combate a essa corrupção. Isso vai ter um segmento, praticamente, eu diria, natural. As instituições estão aí atuando, a Polícia Federal, o Ministério Público, sabem o que fazer, dispõem de métodos, dispõem de recursos, têm um objetivo para alcançar. Quanto a isso, me parece natural o segmento. A minha questão é como é que nós vamos reconstruir essa classe política. Você dá reforma à política. É. Não é o tema de hoje. Não estou querendo introduzir um novo... Pode entrar, se quiser. Para mim, o ponto central é esse. Tá. Quer dizer, como restabelecer a forma de financiamento dessa classe política em novas bases, como resgatar a vitalidade dos partidos políticos. Não há democracia sem partidos. E as eleições de 2018 estão se aproximando muito rapidamente, sem que a gente tenha sequer conseguido votar uma lei da reforma política, uma lei eleitoral para 2018, cujo prazo está se esgotando rapidamente.